Sejam bem-vindos a mais um Usina Sonora. Eu sou a Bela Schneider e hoje a gente vai receber aqui a banda Guma. Com grooves dançantes e solos psicodélicos, misturando sintetizadores e timbres orgânicos, a nossa próxima convidada lançou seu primeiro disco em 2018 e vem tocando em alguns festivais por aí. Com vocês, Guma! 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 Música Eu tive a pronta lhe levantar O cabelo limpar sai da cama E tudo que eu fiz, eu fiz por perecer Se não tiver pronta lhe ficar O corpo fechado, consciência limpa E por um fim, a vida passa sem perceber Tá na mesa, vem Como é fácil ser alguém Quando ninguém te abriga Se domar, senta a mesa, vem Eu canto pra ele e pra mim Se um dia eu precisar Eu canto pra ele e pra mim Eu canto pra ele e pra mim Se um dia eu precisar Talvez eu devesse procurar Há um labirinto Maior por dentro Porque desse lamento Não dá mais Pra você esquivar Eu canto pra ele e pra mim Eu canto pra ele e pra mim Com a minha infância Acho que todos nós tivemos contato com Seja com nossos instrumentos Que a gente toca na banda Seja com outros Nós três, os pais da gente Também sempre influenciaram a gente Pra ouvir música Pra tá tocando instrumento Então é uma coisa que é Desde criança mesmo Tem na família também músicos É, tá com esse contato sempre Admirar, né Ver vídeos e Querer tá no lugar deles Isso deu uma inspirada boa Quem diria está Nessa sedu que podia Eu que nunca fui Deste lado do mar Agora pra ex-lizar virar Salve Desse doce lugar Eu que nunca fui Deste lado do mar Agora pra ex-lizar virar Salve Desse doce lugar Só queria sal Só somente sal E aquela velha sensação E estar no demorinho De uma ilusão De uma ilusão Prática De uma ilusão De uma ilusão De uma ilusão De um representatividade Seja com os Estrela Doce Olha Tchau, tchau. A gente se conheceu na UFPE e eu conheci Carlos, a gente trocou uma ideia, viu que a gente tinha as mesmas referências. A gente se juntou, a gente tinha muita música em casa, Carlos tem um caderno, um caderno de terceirão mesmo, chamou Caio para tocar com a gente. Nesse processo que a gente foi trabalhando em cima das músicas, teve muito tempo até lançar o disco, porque foi tudo feito de forma independente e a gente conseguiu gravar mais de um ano gravando o disco para deixar ele bem feitinho mesmo. O salvador O salvador O salvador O salvador era dela e não era de outro lugar O salvador era dela e não era de outro lugar Ele queria era mim Iria me fazer sonhar O salvador Por que sonhar O salvador Para que sonhar Por que sonhar, pra que sonhar O Salvador era Dali Eu vim dali, não foi lá Por que sonhar, pra que sonhar Por que sonhar, pra que sonhar 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 Então, fica por aí Porque daqui a pouco a gente está de volta com mais Guma Pra vocês É muito difícil escolher nome de banda Até porque Eu já tinha tido outras também Já perdi algumas ideias Gastei, né? E a gente percebeu que tinha muito tema marítimo nas letras E nas canções Aí a gente pensou Tem que ser alguma coisa a ver com isso Não me curto Que pegue fácil Aí na época eu estava lendo uma Morto Pra Jamada Aí tem o personagem Guma Aí eu dei a ideia assim Não me curto Agora a churra zoava Vamos embora Ah, foi muito legal Acho que a gente nunca tinha Feito um negócio tão profissional assim Sei lá Tipo, a gente já participou de programas e tal Com todo o respeito Mas Enfim, né? Muitas câmeras Intimida um pouco Mas foi a parte também E muito Muito bem feito assim Não é nada Sei lá Muita gente pra ajudar, né? É, muita gente E os equipamentos de massa também Acho que É um Um tipo de registro Que a gente não tinha ainda É Uma das melhores formas de mostrar a banda É tocando ao vivo Mais até do que um disco, talvez E a gente não tinha esse registro Então Vai ser massa pra gente também Pra poder divulgar e tal Foi muito massa participar Não lembro de quando percebi Tantas vezes me adequei Se bem que nem sempre tentei As regras estão postas aí Já não passam pela gole do perigo Não tem essa de ser alternado Se rola tem que estar apropriado Na leal vou ter que tomar Chá de camo, mila, suco de maracos Não passo Não passo Não passo Não passo E o órgão Que está censurado A CIDADE NO BRASIL Quando for passar por fendas Lembre-se, pelo meio, não por cima Podem errar o caminho mais a mirar São todos os olhos apenas Eles estão envoltos por vendas Sei que gera cegueira, desconforto Necessita de um certo estudo A real vou ter que tomar Chá de camomilas, sucos de maracujá Aqui não vai faltar vontade Isso o meu corpo todo já sabe Mesmo se estiver morto Não posso Não faço 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 ficava tocando uns covers de Céu também, com referências mais brega, do disco do Caravana. Cidadão Estigado, parte mais rock e do brega também romântico, o que mais gente? Ciba, e os classicão Beatles e Radiohead, que é unânime na banda. A gente lançou o nosso primeiro registro, que foi um disco, Caes, no final de 2018, e aí até agora a gente tem rodado com ele, mas aí para o segundo semestre a gente está planejando alguns lançamentos, como um clipe de Destilado, que é uma música que a gente toca no programa, e um novo single também, que já está em fase final de gravação para a gente lançar agora no segundo semestre. A gente começou a gravar o disco com várias músicas que já estavam engavetadas, já tinham sido compostas, e aí pós disco, a fase de composição é muito às vezes na frente do computador, que ao mesmo tempo é a composição e é também o arranjo e uma pré-produção. A gente vai jogando ideia, vai criando guitarra, bateria, tudo na hora, essa ficou boa, essa não ficou. Então, hoje está uma coisa mais dinâmica e mais rápida mesmo. A composição já é uma pré-produção das músicas. Durante a gravação do disco da gente, a gente tinha um baixista, que era Lucas Adelino, que a gente chamava ele Adelino. E existe essa música, cujo nome era Dona do Mar inicialmente, que tem uma frase aderindo a um leme de beleza. E a gente sempre falava Adelino e confundia, enfim. E aí ele saiu da banda e a gente quis deixar o nome Adelino para a música como uma homenagem a ele. Adelino Imagino o espaço a se flutuar Adelino 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 Uma pseudo-tragédia marítima Seus olhos são mares profundos E neles eu quero me afundar Seus fachos é placa em pulsão E neles eu quero me afundar Seus fachos é placa em pulsão Facham até as tempestades Aderindo a um leme de belezas Pois entre a lua e teu brilho mar Meu corpo quer flutuar Seus olhos são mares profundos E neles eu quero me afundar Seus manchas refletem Do céu andar E neles eu quero me afundar Seus olhos são mares profundos Não quero Não vou Não vou Não quero Eu quero me jogar Não vou Não vou Não quero Não quero Não vou Não vou Não quero Não vou Eu não vou Não quero Eu não vou Não vou Não quero Não vou Não vou Não quero Não vou, não vou, não quero Não vou, não vou, não quero Usina Sonora fica por aqui, mas vocês podem nos encontrar em nossas redes sociais. Dar uma sacada em tudo que tá rolando, em todas as bandas, conhecer muita coisa nova também. Mas então é isso. Semana que vem, tamo de volta. Amém.